Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo! Começando aqui novamente com mais um vídeo detonado de Grand Theft Auto 4 de computador. Vamos lá então fazer mais uma missão. Decidi aqui agora fazer uma missão do Ray Bocino. Esse cara tem umas missões legais, esse mafioso aqui é francês, eu acho que ele é, né? Não sei. Vamos lá então galera, em clima de festa aqui, né? Primeiro dia do ano, dia 1 de janeiro de 2013 e fazer nosso primeiro vídeo detonado aqui e muita felicidade, cara. Bem emocionante, né? Nosso primeiro vídeo aqui do canal de 2013, bem legal, né? Na verdade. Muito legal mesmo. E é isso aí galera, muitos vídeos aí para nós em 2013, né? Que seja um ano de muitas alegrias. Isso aí então galera, vamos lá fazer essa missão desse cara aqui, destravou nos vídeos passados. No vídeo passado eu saí com a irmã do PEC, tá? Ele ligou para mim e passou o número dela. E eu fui ao encontro com ela. Não rolou nada demais, tá? No encontro deu com ela, mas... A gente ficou mais amigo, tá? Agora já posso fazer encontros com ela. E foi isso então galera. Nada demais aconteceu depois de eu desligar o vídeo passado, ok? O vídeo passado também me disseram nos comentários, né? Muitas pessoas aí é... Comentaram que tava meio... Como posso dizer? Meio claro o vídeo, né? Na verdade tava mesmo. Depois eu vi tava um pouco meio claro. Era um efeito lá do jogo mesmo, um mod aqui que eu coloquei. Deixou daquele jeito, tá? Mas não vai ter mais isso. Beleza, chegando aqui nesses conjuntos habitacionais aqui de prédios. Vamos ler aqui a mensagem que o Ray Bocino mandou pra gente, ó. Nick, isto pode ser útil. Procure esse cara. Alonso, ele é um dos homens de Benavés. Eles... É, já chamo o cara. O cara esse daqui que está a foto aqui. E é esse cara que está aqui na frente, ó. É só a gente chegar perto dele. E ameaçar ele, né? Na verdade, que é só a gente fazer uma ameaça pra ele. Pra ele falar onde que tá o apartamento desse Ted aí, beleza? É... Vai ter um tiroteio, tá, galera? Então já vem preparado com armas e colete, tá? E vamos lá. Só apontar a arma pra ele. Que ele vai falar onde o maluco tá, beleza? Então... Não precisa de problema nenhum. Aí, ó. Ele é da puta. Cusão. Não vou matar ele, tá, galera? Deixa ele ir embora. Só que depois ele vai aguentar a gente. Mas, foda-se. O elevador pode ser o jato pra chegar ao 20 andar. Ao... Não sei como fala, assim. Vamos lá. Vou usar a shotgun aqui, porque vai ter uns caras esperando a gente, tá? Então já fica meio esperto. A hora que você pegar o elevador, já vai ter uns malucos lá em cima esperando a gente, beleza? Então já fique preparado com a sua arma mais que você gosta aí. Eu vou usar a shotgun aqui. É, não é a que eu mais gosto, mas é a mais forte, ó. Como eu disse pra vocês aí, tá o caguetinha, tá? Ele falou aí pro... Pro... Maluco aí. Onde ele tá? Já deu pra ele preparar ali o tudo... A chegada, né? É... Eu já chego também atirando. Já sou bem violento. Olha lá, ó. Comigo não tem essa não, mano. Gordão, filha da puta. Não morre, não. Tô usando essa roupinha muito louca aqui, né? Do Nico Bellic, estilo GTA 3, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente tem uma granada. Vamos jogar ali. Eita, acho que eles morreram agora, né? Vamos lá verificar, Nico. Cuidado, sempre olhando. Ah, coitado. Morreu. Eita. Nossa, headshot lindo. Eu atirei sem mirar e o cara já morreu. Não dá pra quebrar a fechadura. Vamos ali. Morreu, safado. Vamos lá. Subindo, subindo, subindo. Tem munição de shotgun. Beleza, galera. Cuidado. Tem um cara aqui, eu acho. Opa, ali. Filha da puta. Falei fuzilar na parede, né? Pra largar e de ser trouxa. Deixa eu ver aqui. Opa. Ai, que interessante. Parecia que ele dava com o toco de papai noel. Mas esse é o boné dele. Eu achei que ele dava com o toco de papai noel. Eu já falei, eita, pô. O que é isso, velho? Comemoração natal. Atrasado, né? Um pouco. Vamos ali. Tem um cara ali. Espero ele sair. A hora que ele saiu, o metubama dele. Nossa. Que idiota. Headshot. Headshot. Vamos pegar aqui vida, se você estiver precisando, tá? Pode pegar aqui de boa, de graça. Vamos lá. Olhando pros lados. Aqui vai ter mais caras, tá? Como sempre. Eu vou pegar aqui agora shotgun. Vamos lá. Vamos lá. Só dar uma vistoriada aqui dentro desse apartamento com essa música de rap. Aqui dentro daquele apartamento ali que vai estar o nosso personagem principal, né? O bonequinho que vai morrer. O cara... Eita. O que é isso, cara? Basculha apartamento. Ô, filha da puta. Tu não morre não, porra? Tu não morreu agora? Tu não tirou na bunda, né? Beleza. Tá, porra. Eu já chego fuzilando, mano. Ah, morreram, cabrão. É, eles são mexicanos, né? Uma espécie assim de doideira, cigano, sei lá. Tá vivo ainda, filha da puta? Morre. Vamos verificar onde o cara está. Vamos ver se ele não tá se escondendo de mim. Nossa, que banheira é essa? Tem esgoto aí na banheira. Que porcaria. Não tem espelho, banheiro, mas tá legal. Vamos lá. Não abre essa porta. Então ele deve estar aqui. Eita, porra. O som não para de tocar. Que merda de som é esse? É, não tem ninguém aqui dentro, né? Acabamos a missão. Vamos ver. Ah, não. Vai ter uma cortina aqui bem legal, cara. Fica vendo o que vai acontecer com o Nico. O Nico vai levar uma portada na cara. Caralho, velho. Que cara, filha da puta. O que ele fez com o Nico? Ninguém faz isso comigo e sai correndo, porra. Pode esquecer agora, rapaz. Agora tu vai morrer. Ele está indo para o telhado. Então vamos atrás dele. Pelo que eu me lembro, vai ter mais capangas dele esperando a gente. Tá, é normal isso. Não lembro muito bem. Mas eu acho que sim. Então já fica andando aí o corredor preparado. Desse cara, velho. Correu para onde? Deve ser aqui, né? Hum. Meu, mas é inteligente mesmo, hein? Olha lá. Eita, nossa. Eita. Hatchot. Para largar de ser filhote. Vamos lá, vamos lá, galera. Abrir aqui a portinha. Atirar ali no playboyzinho. Ele está ali atrás. O nosso alvo principal. Vamos lá então buscar ele. Ele atirou na gente, né? Ninguém atira no Nico Belli que fica ileso. Filha da puta. Você merece a morte, porra. Errou! Nossa! Só empurrei ele, galera. Não fiz nada para matar o coitado. Acho que ele morreu, né? Creio eu que sim. Depois de uma queda dessa é... Bem impossível uma pessoa sobreviver, né? É. Saímos aqui do... Do lugar aqui com... 8.500 dólares na nossa carteira. E mais uma missão concluída, galera. E é isso então. Nosso primeiro vídeo de 2013 já foi muito emocionante. Com uma missão muito fodástica. E é isso aí, galera. Antes de acabar o vídeo. Eu queria aqui tentar pronunciar. Mandar um salve aí, né? Falar o nome de um cara aí que... Falou para ele falar o nome dele. O nome dele é meio estranho. Eu não consigo me pronunciar também, né? É... 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 É R-Web... R-Web Calibre. Alguma coisa assim. Eu não sei se ele é desse país, né? Porque o nome dele... Não estou falando mal o nome dele. Mas é um pouco difícil pronunciar, cara. É... R-Web... R-Web... R-Web Calibre. R-Web Calibre. Alguma coisa assim. É bem difícil o nome dele, tá? Depois eu deixo o canal dele aí... O nome dele aí na descrição. Para vocês verem que é bem complicado mesmo. Mas é isso aí, então, galera. Nosso vídeo foi só isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta a valer se possível. E até o próximo vídeo aí detonado de Grand Theft Auto 4. Beleza? É... Falou. Vou ficando nessa aí. Até o próximo vídeo. Deixa eu só ler a mensagem aqui. Nico, ligue para... Ligue-me se você precisar de dinheiro. Eu... Eu e Badman costumam muito trabalho. Beleza? Então, se você estiver aí com precisão de dinheiro ou quiser mais dinheiro, ligue pro Little Jacob que ele vai arrumar um serviço extra para vocês aí, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Fui nessa aí. Tchau.